Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da vacinação contra a gripe aqui em Labras, a campanha já começou. Também tem as informações do quebra-quebra que a Copasa está fazendo no centro da cidade. Você vai entender que obra é essa e a gente ainda traz a previsão do tempo para terça-feira por aqui. A semana começou com o início da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Labras as doses já estão disponíveis nos postos de saúde. Maristela e o marido já aproveitaram o primeiro dia da campanha para vacinar o pequeno Davi de 3 anos. Já começou, já trago o que é importante para a prevenção da gripe, com esse mudança de tempo, as crianças sentem muito, né? Então é necessário. Eu acho importante já vir logo no primeiro dia para já ficar prevenido. Como ainda não fez 5 anos, o Davi entrou no grupo definido pelo governo das pessoas que podem receber a vacina de graça. E os grupos de risco que tem que tomar vacina esse ano é criança de 6 meses a menor de 5 anos, gestante, puépera, né? Aquelas mulheres que estão em período pós-parto até 45 dias, idosos acima de 60 anos, os doentes crônicos, mediante relatório médico, é uma exigência do Ministério da Saúde, profissionais da área de saúde e os professores. Os professores, cada escola foi destinado para algum PSF para termos o controle. A meta do governo é de imunizar 90% de cada um desses grupos até o fim da campanha. Aqui em Lavras, já foram distribuídas 5.300 doses da vacina nesse primeiro lote. E outros 5 ainda estão para chegar. Então, essa vacina, ela é influência trivalente, ela contém o sorotipo H1N1, H3N2 e influência do tipo B. Atualmente, o vírus circulante é o H3N2, que contém a nossa vacina que é trivalente, né? Quem não entra no grupo definido pelo governo também pode tomar a vacina, mas aí não é no posto de saúde. Então, para quem não está nos grupos prioritários que quer tomar vacina, nós recomendamos aí nas unidades, nas clínicas particulares para estar recebendo a vacinação. É a mesma vacina. É a mesma vacina. Quem passa pelo centro aqui de Lavras já deve ter reparado que a Copasa está fazendo uma grande obra ali na região. Muitas ruas já foram quebradas, o trânsito está sempre tendo alterações, e a gente foi atrás para saber o que está acontecendo. Segundo o Álvaro Balbino, que é o encarregado do sistema aqui de Lavras, esse quebra-quebra todo é para trocar a rede de distribuição de água. A tubulação é antiga, tem cerca de 50 anos e é de ferro. Com o tempo, esse material vai fechando a passagem de água. Aí a Copasa fez um projeto e está trocando todo o sistema por uma tubulação de PVC. O material é resistente e vai melhorar a distribuição e também a qualidade da água na região central. Ainda de acordo com a Copasa, a obra já está na reta final e, ao todo, estão sendo trocados 1.400 metros de canos da rede de distribuição. Hora de ver como está a previsão do tempo para essa terça-feira. Segundo o Instituto Climatempo, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe um pouco e fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 27. Não tem chuva prevista, ventos em 9 km por hora e a umidade do ar vai para 48%. Gente, para sugerir matérias aqui para o Jornal da Cidade é fácil, entre em contato com a nossa produção. Pode ser pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou pelas redes sociais do Lavras.tv. Uma ótima semana e nós voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho